Tocendo pra tela, drogação, carros velozes, competição Aqui o coração bate mais forte, no ritmo da pista, sem suporte Novos conselhos vamos dar, no Tena Games, o lugar Velocidade, emoção, correndo junto pela televisão Antena Games é o lugar, corremos juntos sem parar Novas dicas pra você, a adrenalina vai vencer Fala pilotada sem salário, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Maior canal de dicas de F1 do Brasil Vamos lá pessoal, setup de Monza pra vocês, setup ficou filé Setup pra corrida, tomada de tempo, rápido também Mas não é um setup dinamite, que vai acabar com você Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Asa 1511 Mais uma configuração 159 157 Mais agressivo, tá? Testem aí, essas três configurações Só lembrando que pros membros o vídeo é o vídeo completo, né? Se você quiser ver o vídeo completo Traçado ideal da pista Setups Várias configurações, mais do que essas três que eu mostrei pra vocês São cinco ou seis que eu faço lá Traçado ideal da pista Estratégia de corrida e pneus E tem uma volta rápida eu mostrando como é que eu faço o meu traçado e as marchas Vale a pena demais Vídeo completo Uma aula, de certa forma, tá? Vai te ajudar demais se você tá começando esse jogo Qualquer valor lá São três valores de membros Qualquer um Do mais barato ao mais caro Qualquer um você vai ter acesso O mais barato é um refrigerante Então Vale a pena, tá? E você ajuda o canal diretamente Me ajudando também Eu agradeço aí de coração quem se torna membro Vamos lá Transmissão 50 40 40 80 Aqui se você achar que tá freando pouco Pode pôr 100 Ou 90 Eu testei com 80 Ficou bom Se você jogar com o controle de extração Médio 60 Completo 70 Vou dar Geometria de suspensão Tudo pra aqui, ó 40 pra corrida, tá? Tudo pra esquerda Geometria de suspensão É o basicão Pessoal 34 2 16 6 26 55 Suspensão mais macia Porque engana-se Quem acha que Monza tem que ser O mais agressivo possível Shinkens Parabólica Você precisa de um carro Não tão agressivo Ou vai ficar muito a risco E na corrida vai fazer o quê? Bum! No muro ou em outro carro, né? Que você estiver disputando E aí acabou a sua corrida Game over, né? Vamos lá Freios, pessoal 98 55 Ou 155 Eu pus 98 Ficou bom pra mim Freio é bem pessoal, né? Você que configura seu freio aí Pneus todos cheios Tá? Só relembrando Se quiserem o vídeo completo É só se tornar membro aí Um refrigerante por mês E você vai ter acesso Vale a pena demais Eu vou fazer de todas as pistas Eu acho que depois de Monza Vai estar faltando Só mais 9 pistas Inclusive esse vídeo aqui Já saiu pros membros Tá? O vídeo completo Vou ficando por aqui, tá? Um abraço carinhoso Coloca nos comentários aí Se o setup te ajudou Se ficou na mão Por favor Faça esse comentário É o feedback Que vocês me dão Pra eu continuar Com os vídeos pra vocês Agradeço de coração Fiquem com Deus Que Deus proteja vocês E suas famílias A gente se vê no próximo vídeo Um abraço carinhoso do Rodrigo Tudo de bom Fui!